ALÔ, VOCÊ QUE QUER APRENDER CAD VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA SOLID EDGE VAMOS CONTINUAR FAZENDO AS PEÇAS DA BOMBA AGORA VOU FAZER AQUI ESTE ACOPLAMENTO PUMP COPLING EU TENHO A PEÇA SEPARADA VAMOS FAZER ESTA PEÇA EU TENHO O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ FAZER E SEGUIR O TUTORIAL ESTA TODO DETALHADO AQUI TODAS AS PEÇAS EU TENHO AQUI NA INTERNET PARA VOCÊ BAIXAR O PDF VOCÊ VEM AQUI NO VÍDEO QUE VOCÊ ESTÁ ASSISTINDO VOCÊ VAI CLICAR AQUI EM MOSTRAR MAIS E VOCÊ TEM O ARQUIVO EM PDF DO TUTORIAL E TAMBÉM AQUI TEM MAIS VÍDEO DO SOLID EDGE PARA VOCÊ FAZER E APRENDER MAIS VAMOS VOLTAR AQUI PARA O SOLID E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO SOLIDWORKS ESTOU AQUI COM O NEW SELECIONADO EU VOU COMEÇAR UM DESENHO NOVO VOU CLICAR AQUI EM ISOMETRIC PARTS ESTOU NA TELA DE DESENHO VAMOS VER NO PDF EU VOU COMEÇAR FAZENDO O PUMP COPLING VAMOS VOLTAR PARA O SOLID A PRIMEIRA COISA VOU CLICAR EM SAVE E VOU ENTRAR AQUI COM O NOME ESTA COLOCADO O NOME E ESTA NA PASTA DE TRABALHO VOU CLICAR EM SAVE EU VOU COMEÇAR A FAZER O DESENHO VAMOS VER NO PDF VOU COMEÇAR FAZENDO O PERFIL INTERNO DA PEÇA VAMOS AUMENTAR O ZOOM VOU FAZER AQUI ESTE PERFIL INTERNO DIAMETRO EM 45 DIAMETRO EM 65 E ESSES COMPRIMENTOS AQUI VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM SKETCH VOU SELECIONAR AQUI ESTE PLANO VOU CLICAR AQUI EM LINE E VOU FAZER UMA LINE AQUI PARA INICIAR O DESENHO UMA LINE DE CENTRO VAMOS VER NO PDF ENTÃO O COMPRIMENTO TOTAL DA PEÇA É 85 VAMOS VOLTAR VOU FAZER UMA LINE QUE ESTA NA HORIZONTAL VOU ENTRAR AQUI COM 85 ENTER E VOU DAR MAIS UM ENTER PARA ACEITAR O ÂNGULO ZERO ESTA DESENHADA A MINHA LÍNGUA VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DO MEIO DO MOSE VOU CLICAR EM DIMENSION SMART DIMENSION VOU CLICAR NA LINE E CLICAR AQUI EMBAIXO E CLICAR AQUI EMBAIXO APERTAR ESC VOU CLICAR NA LINE E CLICAR AQUI PARA CONVERTER PARA CONSTRUÇÃO ESTA UMA LINE DE CENTRO VOU COMEÇAR A FAZER O MEU DESENHO VOU CLICAR EM LINE VOU ALINHAR AQUI COM A ORIGEM SAI A LINE TRACEJADA VERMELHA VOU CLICAR AQUI E FAZER O PERFIL INTERNO VIR PARA CIMA ESTA VERTICAL CLICAR E ALINHAR AQUI COM A FINAL A LINE TRACEJADA VERMELHA VOU CLICAR APERTAR ESC CLICAR OK VOU CLICAR EM DIMENSION VOU PEGAR AQUI SYMETRIC DIAMETER VOU CLICAR NA ORIGEM POSSO CLICAR NA ORIGEM VOU CLICAR NA ORIGEM E CLICAR NESTA LINE E CLICAR AQUI DO LADO ESTA EM DIAMETER O DIAMETER INTERNO VAMOS VER NO PDF TEM 45 E O PRÓXIMO É 65 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID ENTÃO AQUI É 45 ENTER VOU CLICAR AGORA É SÓ CONTINUAR CLICAR NA LINE VOU CLICAR NESTA LINE ELE COLOCA A MEDIDA DESTE LADO ENTÃO ESSE DIAMETER AQUI É 65 ENTER VOU CONTINUAR AQUI VOU CLICAR EM SMART DIMENSION VOU CLICAR AQUI VAMOS VER NO PDF VOU DIMENSIONAR A 55 VAMOS VOLTAR LÁ VOU CLICAR NESTA LINE VOU CLICAR NESTE ENDPOINT E CLICAR AQUI EMBAIXO ENTÃO AQUI CONFIRMANDO É 55 ENTÃO 55 E DAR ENTER VOU APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI HORIZONTAL E VERTICAL VOU CLICAR NO ENDPOINT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT ESTA RESTRITO O MEU DESENHO ESTA NO COMPRIMENTO DE 85 ESTA 55 VOU CLICAR EM FIT NOTE AQUI QUE O TEXTO ESTA NA HORIZONTAL VOU QUERER O TEXTO NA VERTICAL VOU AFASTAR O ZOOM VOU CLICAR NA COTA VOU SELECIONAR A COTA VAMOS DAR ESC PARA SAIR DE QUALQUER COISA VOU CLICAR NA COTA SE CLICAR AQUI E PUXAR A OUTRA VEM JUNTO VOU CLICAR NESTA DIMENSION VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E VOU QUEBRAR O ALINHAMENTO VOU CLICAR AQUI ALINHAMENT SET VOU CLICAR NOVAMENTE NA COTA VOU PEGAR NESTE PONTO E PUXAR PARA CÁ AGORA EU CONSIGO POSICIONAR A MINHA COTA INDIVIDUAL EU QUEBREI O ALINHAMENTO DAS COTAS EU QUERO AQUI O TEXTO NA HORIZONTAL VOU VIR AQUI EM DIMENSION VOU CLICAR EM ESTILOS ESTA AQUI DIMENSION VOU SELECIONAR O PADRÃO QUE NÓS ESTAMOS USANDO E É O ISO E VOU CLICAR EM MODIFY VOU VIR AQUI EM TEXTO AQUI A ORIENTAÇÃO ESTÁ HORIZONTAL VOU COLOCAR AQUI PARALELO E COLOCAR AQUI NA POSIÇÃO EMBED VOU CLICAR A CIMA E CLICAR EM OK E CLICAR EM APPLICAR ENTÃO OLHA COMO É QUE FICOU O TEXTO FICA NA HORIZONTAL FICA MELHOR VOU CONTINUAR MEU DESENHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AQUI ESTE PERFIL CONTINUAR AQUI VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM LINE VOU APROXIMAR AQUI DA EXTREMIDADE VOU CLICAR AQUI VOU SUBIR E FAZER A LINE VIR PARA A ESQUERDA AINDA VOU CLICAR AQUI E SUBIR COM OUTRA LINE VOU APERTAR ESC VOU CLICAR EM OK VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR EM SYMMETRIC DIAMETER VOU CLICAR AQUI NO EIXO E CLICAR NESTA LINE E CLICAR AQUI FORA PARA COLOCAR O DIAMETER VAMOS VER NO PDF ESTE DIAMETER EXTERNO É 85 ESTE DIAMETER INTERNO É 85 VAMOS VOLTAR LÁ ESTA 85 E DAR ENTRE VOU CONTINUAR E VOU RECOMEÇAR DESTE LADO VOU CLICAR EM LINE E VOU FAZER O PERFIL VAMOS VER NO PDF VOU FAZER ESTE PERFIL ATÉ AQUI VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR NESTE ENDPOINT VOU SUBIR COM A LINE VOU CLICAR ESTA VERTICAL VAMOS APROXIMAR UM POUCO MAIS VOU CLICAR AQUI NÃO PEGA O MIDPOINT PARA NÃO RESTRINGIR VOU CLICAR AQUI VOU SUBIR VOU CLICAR VOU VIR PARA CÁ DAR OUTRO CLICK E SUBIR PARA A LINE VOU APERTAR AQUI ESC VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR EM SYMETRIC DIAMETER VOU CLICAR NA LINE DE CENTRO VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR AQUI FORA ESTE DIAMETER CLICAR EM 70 ENTER VOU CLICAR NESTA LINE ELE JÁ PEGA O DIAMETER NÃO PRECISO CLICAR NA LINE DE CENTRO ESTE DIAMETER EXTERNO É 75 ENTER ESTA DE ACORDO COM O PDF 70 ELE JÁ PEGA VOU FAZER ESTE COMPRIMENTO DE 15 E DEPOIS O OUTRO COM 20 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM SMART DIMENSION VOU APROXIMAR O DESENHO CLICAR NESTA LINE CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA 20 ELE JÁ PEGA O DIMENSION 15 ELE JÁ PEGA O DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINE CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA AQUI É 20 ELE JÁ PEGA O DIMENSION VOU CONTINUAR O DIMENSION VOU CONTINUAR FAZENDO PERFIL VOU CLICAR NESTE ENDPOINT FAZER A LINE INCLINADA PARA O DIMENSION CLICAR NESTA LINE ESTOU LONGE DA OUTRA LINE FICI BEM PARA DENTRO VOU SUBIR CLICAR EM DIMENSION VOU VIR PARA A DIREITA CLICAR EM OUTRO CLICAR VOU SUBIR NOVAMENT CLICAR EM VERTICAL VOU VIR AQUI CLICAR EM DIMENSION VOU DESCER E PARAR AQUI APERTAR ESC VOU CLICAR EM DIMENSION EM SYMMETRIC DIAMETER VOU DESCER CLICAR NA LINE DE CENTRO CLICAR NESTE ENDPOINT CLICAR AQUI FORA ESTA DIMENSION VAMOS CONFIRMAR NO PDF AQUI NO CANTO É 140 E O PRÓXIMO DIAMETER AQUI É 154 VAMOS VOLTAR AQUI É 140 ENTER EU SÓ VOU CLICAR AGORA NESTA LINE JÁ PEGUEI A LINE DE CENTRO É SÓ CLICAR NESTA LINE E SAIR AQUI COM O DIAMETER ESTA AQUI A MEDIDA JÁ ESTA AQUI É SÓ ENTRAR COM 154 ENTER ESTA FEITO O DIAMETER A MESMA COISA AQUI VOU CLICAR NESTA LINE ELE JÁ JOGOU O DIAMETER PARA ME LÁ ENTÃO AQUI É 190 ENTER ESTA COTADO AQUI TODOS OS DIAMETER VOU CONTINUAR AQUI VAMOS VER NO PDF EU TENHO UMA DISTANCE DE 4 DESTA FACE DESTA FACE ATÉ ESTA FACE ESTA FACE E DEPOIS MAIS 4 VAMOS VOLTAR VOU MUDAR AQUI PARA SMART DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINE E CLICAR NESTA LINE VOU SUBIR AQUI E CLICAR AQUI AQUI É 4 E DAR ENTER VOU CLICAR NESTA LINE CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA AQUI É 4 E DAR ENTER VOU CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA VAMOS VER NO PDF ESTA DIMENSION DIMENSION DO DENT AQUI É 8 ESTA AQUI VAMOS VOLTAR ESTA AQUI É 8 E DAR ENTER VOU CONTINUAR FAZENDO O DESENHO VAMOS VER NO PDF VOU UNIR A LINE QUE ESTA PARADA AQUI ESTA LINE ESTA LINE ESTA LINE ESTA LINE VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM LINE VOU CLICAR NESTE E CLICAR NESTE ENDPOINT VOU APERTAR ESC VOU CLICAR AQUI EM DIMENSION VOU PEGAR AQUI ANGULO VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR NESTA LINHA INCLINADA VOU CLICAR AQUI EM CIMA AQUI A DISTANÇA É 5 GRAUS O ANGULO ESTA FEITO O DETALHE VOU CONTINUAR AQUI VOU FAZER AQUI DENTRO VAMOS VER NO PDF TEM ESSA REENTRANCE QUE EU NÃO FIZ FIXI AQUI VOU FAZER A REENTRANCE AQUI DENTRO VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM LINE VOU APROXIMAR AQUI EM CIMA VOU CLICAR AQUI VOU FAZER O DIAMETER DESCER CLICAR AQUI ESTA VERTICAL VOU FAZER A LINE INCLINADA CLICAR AQUI VOU DESCER ATÉ EMBAIXO CLICAR AQUI QUE É UNIDO COM ESTA LINE VOU CLICAR AQUI APERTAR ESC VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR EM TRIM E VOU CORTAR AQUI DENTRO ESTA DESTE JEITO O MEU PERFIL VOU CLICAR EM CONNECT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT ESTA CONNECTADO AS DUAS LINHAS APERTAR ESC PARA CERTA E CONNECT VOU CLICAR EM DIMENSION SMART DIMENSION VOU CLICAR E FAZER ESTA DIMENSION AQUI DENTRO VAMOS VER NO PDF ENTÃO AQUI EU TENHO 10 A ESPESSURA VAMOS VOLTAR VOU CLICAR NESTA LINE NESTA LINE CLICAR AQUI DENTRO AQUI É 10 ENTER VOU CLICAR AQUI FAZER ESTA DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR AQUI EM CIMA VAMOS VER NO PDF ESTA DIMENSION AQUI DENTRO AQUI DENTRO É 34 VAMOS VOLTAR AQUI DENTRO AQUI DENTRO E DAR ENTER VOU CLICAR NESTE DENTRO VOU CLICAR AQUI E CLICAR AQUI EM CIMA VAMOS VER NO PDF A DIMENSION AQUI É 6 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR COM 6 E DAR ENTER VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR AQUI EM ANGULAR VOU CLICAR AQUI NESTA LINE E VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR COM O ANGULAR AQUI AQUI TAMBÉM É 5 E DAR ENTER VOU CLICAR AQUI PARA DIMENSION SYMETRIC DIAMETER VAMOS CLICAR AQUI NA LINE DE CENTRO E VOU CLICAR AQUI NESTA EXTREMIDADE VOU CLICAR AQUI DO LADO VAMOS VER NO PDF ESTA DIMENSION AQUI A EXTERNA É 140 E A INTERNA É 135 VAMOS VOLTAR AQUI É 140 E DAR ENTER VOU APROXIMAR NOVAMENTE VOU CLICAR NESTE ENDPOINT COMO EU JÁ PEGUEI A LINE DE CENTRO NÃO PRECISO CLICAR NOVAMENTO NA LINE DE CENTRO E ESTA DIMENSION AQUI DENTRO É 135 ESTA DESTA MANEIRA CORRIGIO AQUI O ANGULO ESTA CORRETO AGORA O DENTRO VAMOS VOLTAR AQUI AQUI EU TENHO 34 A MEDIDA ESTA CORRETA LÁ EMBAIXO AQUI DENTRO EU VOU ALINHAR ESTA MEDIDA COM ESTA VOU CLICAR AQUI HORIZONTAL VERTICAL VOU CLICAR NESTE ENDPOINT VOU CLICAR NESTE ENDPOINT ELE NÃO PERMITE FAZER JÁ ESTA NA MEDIDA JÁ ESTA ALINHADO JÁ ESTA AQUI OS ICONES NÃO PRECISO FAZER ESTA PRONTO O MEU PERFIL ESTA FEITO O PERFIL AQUI DA DIMENSÃO EU SÓ VOU ARRUMAR ESTA AQUI VAMOS APERTAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSÃO VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO E VOU QUEBRAR O ALINHAMENTO VOU CLICAR NOVAMENTE NA COTA VOU CLICAR NESTE PONTO DO MEIO E PUXAR AQUI PARA DENTRO AGORA ESTA ALINHADO AS COTAS ESTA CORRETO VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM CLOSE SKETCH VOU CLICAR EM FINISH VOU CLICAR EM CLICAR EM REVOLVE VOU SELECIONAR O SKETCH VOU CLICAR NO SKETCH VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO VOU SELECIONAR O EIXO AQUI QUE ELE PEDE VOU CLICAR NESTE EIXO O REVOLVE É 360 VOU CLICAR AQUI 360 ESTA FEITO VOU CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL CLICAR EM HOME CLICAR EM FIT E VOU SAVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF ESTA FALTANDO ESTA FALTANDO ESTA DIMENSION DIMENSION DIAMETER NESTE ENDPOINT VAMOS VOLTAR VOU CLICAR NO SKETCH COM O BOTÃO DIREITO VOU CLICAR EM EDIT PROFILE VOU CLICAR EM SMART DIMENSION CLICAR EM SYMMETRIC DIAMETER VOU CLICAR NA LINE DE CENTER CLICAR AQUI NO ENDPOINT CLICAR AQUI FORA PARA COLOCAR O DIAMETER AQUI É 156 E DAR ENTER CLICAR AQUI PARA TERMINAR O SKETCH AGORA ESTA CORRETO CLICAR EM FINISH CLICAR EM FIT E CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER ESSE DETALHE TEM AQUI A DIMENSION A DIMENSION DE 20 AQUI NO CANTO TEM O ANGULO DE 50 E O ANGULO DE 22,5 AQUI A LINE DE CENTRO O RAIO EXTERNO AQUI É 92 E O INTERNO AQUI É 75 VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM SKETCH VOU GIRAR NO CUBE CLICAR NESTE CANTO VOU APROXIMAR E CLICAR NESTA FACE PARA FAZER O SKETCH ELE AJUSTOU A VIEW VOU CLICAR EM LINE VOU APROXIMAR AQUI CLICAR NA ORIGEM E CLICAR NA ORIGEM PEGANDO O QUADRANT AQUI EM CIMA FIZ UMA LINE VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO CLICAR NOVAMENTE EM LINE E FAZER OUTRA LINE APERTAR ESC VOU CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E CLICAR NO ENDPOINT CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM ANGULO CLICAR NESTA LINE CLICAR NESTA LINE CLICAR AQUI EM CIMA AQUI É 22,5 E DAR ENTER CLICAR EM LINE CLICAR EM FAZER UM ANGULO VOU PARTIR AQUI DO CIRCLE CLICAR E SAIR COM UMA LINE INCLINADA ATÉ AQUI CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO CLICAR EM LINE VOU FAZER DESTE LADO CLICAR AQUI E VIR ATÉ AQUI APERTAR ESC CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E VOU DESENHAR UMA CIRCLE ATÉ A ARESTA ESTA TANGENT CLICAR EM CLICAR APERTAR ESC CLICAR EM TRIM E VOU CORTAR O EXCESSO VOU CORTANDO TUDO O QUE NÃO PRECISO VOU DEIXAR SÓ O QUE VOU USAR VAMOS VER AQUI EMBAIXO NÃO SOBROU NADA ESTA OK VOU CORTAR AQUI MEU PERFIL ESTA DESTE JEITO VOU CONTINUAR E CLICAR NESTA LINE APERTAR ESC PARA TIRAR A SELEÇÃO CLICAR NESTA LINE CLICAR EM CONSTRUÇÃO CLICAR NESTA LINE CLICAR EM CONSTRUÇÃO AS DUAS LINHAS ESTÁ TRANSFORMADA EM CONSTRUÇÃO CLICAR NOVAMENTE E CLICAR EM CONSTRUÇÃO AGORA SIM AGORA FOI PARA A CONSTRUÇÃO VOU CLICAR EM SMART DIMENSION CLICAR EM SMART CLICAR NESTE CIRCLE NO ARCO CLICAR AQUI DENTRO ESTA HIGH ESTA DEFINIDO VOU CLICAR AQUI DENTRO AQUI É 92 E DAR ENTER VOU CLICAR NESTE ENDPOINT CLICAR NESTE ENDPOINT E CLICAR AQUI EM CIMA ELE NÃO ESTA PEGANDO APERTAR ESC E CLICAR NOVAMENTE CLICAR EM DIMENSION CLICAR AQUI DISTANCIA ENTRE CLICAR NESTE ENDPOINT CLICAR NESTE ENDPOINT AGORA SAIU CLICAR AQUI EM CIMA AQUI É 20 E DAR ENTER CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM ANGULO CLICAR NESTA LINE E NESTA LINE CLICAR AQUI EMBAIXO AQUI É 50 E DAR ENTER CLICAR EM CONNECT CLICAR NO ENDPOINT E CLICAR NO MIDPOINT AGORA CENTRALIZOU O ARCO ESTA FEITO O DESENHO CLICAR EM DIMENSION CLICAR EM SMART DIMENSION CLICAR NESTE ARCO CLICAR AQUI EMBAIXO AQUI É 75 VOU DEIXAR DESTE JEITO A TANGENCIA ESTA BOM ESTA DEFINIDO A FIGURA VOU TERMINAR O SKETCH CLICAR EM HOME CLICAR PARA GIRAR O CUBO DESTE LADO CLICAR PARA SALVAR CLICAR EM EXTRUDE APROXIMAR E SELECIONAR O SKETCH CLICAR EM SELECION CLICAR EM SELECIONAR ATÉ O PRÓXIMO TROGNEST ELE JÁ FUI ATÉ LÁ CLICAR EM CLICAR PARA MOSTRAR QUE É PARA ESTE LADO ESTA FEITO O EXTRUDE ELE FAZ UM EXTRUDE RETO NÃO TEM UM ANGULO NO EXTRUDE CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL CLICAR EM HOME E CLICAR EM SAVE ELE FAZ VOU COLOCAR UM ANGULO DE INCLINAÇÃO NESSAS 3 FACES CLICAR EM DRAFT VOU SELECIONAR A FACE DRAFT PLANE O PLANE VAI SER AQUI VOU SELECIONAR AS FACES PARA O ANGULO CLICAR NESTA FACE NESTA FACE E NESTA FACE O ANGULO ESTA 4 VOU MUDAR PARA 3 E CLICAR EM SELECION VOU CLICAR EM NEXT E VOU INDICAR A DIREÇÃO DO ANGULO VOU CLICAR DESTE LADO ESTA PEDIMENTO A DIREÇÃO CLICAR DESTE LADO ELE FEZ O ANGULO VAMOS GIRAR AQUI DIREITO AQUI TEM UM ANGULO NA PEÇA VOU CONFIRMAR COM FINISH VOU CANCELAR ESTA FEITO O ANGULO ESTA DESTA MANEIRA A PEÇA VOU CLICAR EM HOME E VOU SALVAR VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER ESTE FURO AQUI O ANGULO É O MESMO QUE EU FIZ SEDENTADO VOU APROVEITAR O SKETCH O CENTRO É 168 O DIAMETER O RAIO AQUI É 84 VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM ROLE VOU GIRAR AQUI NO CUBO ELE PEDIT PARA SELECIONAR O PLANE VOU CLICAR NESTA FACE VAI SER O PLANE E VOU APROVEITAR O SKETCH QUE ESTA AQUI VOU COLOCAR O FURO AQUI NA LINE NO CENTRO QUE EU FIZ ANTERIOR VOU APERTAR ESC É SÓ UM FURO VOU CLICAR EM DIMENSION SMART DIMENSION VOU CLICAR NA ORIGEN E CLICAR NO FURO PEGAR O CENTRO APERTAR SHIFT PARA FICAR ALINHADO VOU CLICAR AQUI E ENTRAR AQUI COM 184 E DAR ENTRE O SKETCH ESTA FEITO VOU TERMINAR O SKETCH ELE VOLTA PARA O FURO EU VOU CLICAR E DETERMINAR O FURO VAMOS VER NO PDF A FURAÇÃO É DIMENSION DE 8,4 SÃO 8 VEZES VOU CLICAR PARA FURO TAMANHO DE BROCA E VOU SELECIONAR O TAMANHO AQUI É 8,4 É PASSANTE VAMOS VER AQUI ESTÁ ATÉ O PRÓXIMO EU POSSO COLOCAR PASSANTE TAMBÉM NÃO TEM PROBLEMA ESTA DESTE JEITO O MEU FURO SE EU QUISER CHAMFOR POSSO POR VOU CLICAR AQUI PARA COLOCAR CHAMFOR ESTA 45 GRAU OFFSET DE 06 VAI FICAR DESTA MANEIRA VOU DAR OK PARA FAZER O FURO ESTA FEITO O FURO COM O CHAMFOR VAMOS VER DESTE LADO ESTA DESTA MANEIRA O MEU FURO VOU TERMINAR COM FINISH E VOU CANCELAR VOU CLICAR EM HOME E VOU SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER ESTE RAI DE 5 NOS CANTOS DO DENTADO VAMOS VOLTAR AQUI EMBAIXO DE HOME VOU CLICAR NA SETA E SELECIONAR AQUI HOME VOU ENTRAR AQUI COM 5 ESTA SIM VOU SELECIONAR OS CANTOS VOU GIRAR O CUBO VOU APROXIMAR VOU SELECIONAR ESTA ARESTA ESTA OUTRA VOU GIRAR A VIEW VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR EM PREVIEW E CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR EM CANCEL ESTA FEITO O ROUND ESTA DESTA MANEIRA O MEU DESENHO VOU CLICAR EM HOME E VOU SALVAR VOU FAZER O PATTERN DESTE DENTADO VAMOS VER NO PDF VOU CLICAR OITO VEZES O DENTADO JUNTO COM O HOLE VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM PATTERN VOU SELECIONAR O PATTERN O COMPONENTE QUE VAI PEGAR VOU CLICAR NO PRODUZION NO DRAFT NO ROLE E NO ROUND VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO VOU GIRAR AQUI NO CUBO VOU SELECIONAR AQUI ESTA FÁCIL VOU ENTRAR AQUI COM O FULL CIRCLE VOU CLICAR NESTA NA ORIGEM E VOU CLICAR AQUI FORA PEGANDO A TANGENCIA E VOU INDICAR A DIREÇÃO PARA ESTE LADO VOU CLICAR OITO VOU CLICAR NA SETA E CLICAR EM FEEL ESTA 45º VOU CLICAR O COMANDO ESTA FEITO A PEÇA VOU CLICAR EM FIT ESTA DESTA MANEIRA PEGOU TUDO AQUI VOU CLICAR EM FINISH VOU CLICAR EM ORDERER COM O BOTÃO DIREITO VOU CLICAR O MOUSE EM HIDE ALL E VOU ESCONDER O SKETCH ESTA DESTA MANEIRA A PEÇA VOU CLICAR EM HOME E VOU SALVAR VAMOS VER NO PDF VOU FAZER ESSE DETALHE PARA A FIXAÇÃO AQUI COM DOIS FURES ESTE DETALHE ELE COMEÇA A DISTANCE DE 45º A FACE DELA VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CRIAR UM PLANE PARA FAZER O DESENHO VOU CLICAR EM MORI PLANES VOU SELECIONAR PARALLEL VOU CLICAR AQUI NO PLANE VOU SELECIONAR O PLANE VOU LEVAR PARA CÁ VOU ENTRAR COM A DISTANCE DE 45º E DAR ENTER E DAR ENTER ESTA FEITO O PLANE VOU CLICAR PARA ESTE LADO ELE FEZ O PLANE PARA MIM ESTA LÁ VOU GIRAR AQUI NO CUBO O PLANE ESTÁ AQUI VOU CLICAR EM SKETCH E VOU SELECIONAR ESTE PLANE PARA FAZER O DESENHO ELE GIROU O MEU DESENHO SÓ QUE ELE ESTÁ NA FACE AQUI DETRAS NÃO É ESTA FACE QUE EU QUERO EU QUERO ESTA FACE DA FRENTE VOU CLICAR EM BACK E VOU FAZER O MEU DESENHO VOU CLICAR EM CIRCULO VOU APROXIMAR AQUI VOU ALINHAR AQUI COM A ORIGEM SAI A LINE TRACEJADA VOU CLICAR E FAZER A CIRCUNFERENCIA VOU CLICAR NA ORIGEM FAZER OUTRA CIRCUNFERENCIA ATÉ AQUI CUIDADO PRA NÃO PEGAR TANGENCIA VOU CLICAR AQUI FORA NÃO ESTOU PEGANDO TANGENCIA VOU CLICAR EM LINHA VOU CLICAR NO CIRCULO ELE PEGOU A TANGENCIA VOU CLICAR NESTE OUTRO CIRCULO QUE EU FIZ PEGANDO A TANGENCIA VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DIREITO CONTINUO EM LINHA VOU FAZER OUTRA LINE DESTE LADO VOU PEGAR AQUI O CIRCULO E VOU PEGAR A TANGENCIA TAMBÉM VOU CLICAR COM O BOTÃO DIREITO APERTAR ESC NO TANGENCIA PARA SAIR DE LINE VOU CLICAR EM TRIM E VOU CORTAR O EXCESSO AQUI DENTRO TAMBÉM VOU CLICAR EM DIMENSION SMART DIMENSION VOU CLICAR NESTE ARCO CLICAR AQUI FORA O RADIO VAMOS VER NO PDF O RADIO AQUI DENTRO É 10 ESTA AQUI DE 10 O CENTRO AQUI É DE 100 METADE 50 VAMOS VOLTAR ENTÃO AQUI É 10 ENTER VOU CLICAR AQUI NO CENTRO PASSAR AQUI NO ARCO E PEGAR O CENTRO VOU CLICAR NO ARCO CLICAR NA ORIGEM E CLICAR AQUI EMBAIXO AQUI É 50 ENTER AQUI ESTA A LINE A DO CENTRO VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR EM ANGULO VOU CLICAR NESTA LINE E VOU CLICAR NESTA LINE E CLICAR AQUI DENTRO VAMOS VER NO PDF O ANGULO É 60 VAMOS VOLTAR VOU ENTRAR AQUI COM 60 ENTER VOU CLICAR EM SMART DIMENSION VOU CLICAR NESTE ARCO E CLICAR AQUI DENTRO ELE FICOU TRAVADO AQUI NA TANGENCIA DO ARCO EU VOU DEIXAR ASSIM COM ESTE RAIO SE VOCÊ PRECISAR COLOCAR O RAIO COLOQUE UM RAIO DE 40 QUE TAMBÉM DÁ A MEDIDA QUE PRECISO VOU TERMINAR O SKETCH VOU CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL CLICAR EM EXTRUDE VOU SELECIONAR O SKETCH VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO ELE ESTÁ AQUI ATÉ O PRÓXIM TROGNEST ELE ESTÁ AQUI ATÉ A PRÓXIMA FACE E É ISSO O QUE EU QUERO VOU CONFIRMAR AQUI O COMMANDO VOU CLICAR AQUI PARA ESTE LADO CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL ESTA FEITO O EXTRUDE VOU CLICAR EM HOME E CLICAR EM SAVE VAMOS VER NO PDF TEM UM ANGULO NA PEÇA DE 3 GRAUS É O ANGULO DE SAIDA VAMOS VOLTAR PARA O SOLID VOU CLICAR EM DRAFT VOU GIRAR AQUI NO CUBE VOU APROXIMAR VOU CLICAR NESTA FACE PARA FAZER O DRAFT EU FIZ MAIOR ENTRANDO NA PEÇA PARA NÃO SOBRAR AQUI UM CANTO AQUI QUE FIZER O DRAFT SOBRARIA UM CANTO VOU SELECIONAR A FACE PARA O DRAFT VOU CLICAR NESTA FACE PEGOU TODA A FACE VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO ESTA 3 GRAUS É O QUE EU QUERO VOU CLICAR EM NEXT ESTA FAZENDO AQUI O DRAFT ESTA SÓ PEDIENDO A DIREÇÃO A DIREÇÃO DO DRAFT VOU VIR AQUI DESTE LADO E DAR UM CLICK PARA ESTE LADO ESTA FEZ O ANGULO NA PEÇA VOU CLICAR EM FINISH VOU CLICAR EM CANCEL SE EU OLHAR AQUI DE BACK ESTA TENDO UM ANGULO DE SAIDA DA PEÇA VOU CONTINUAR VOU CLICAR EM ROLL VOU CLICAR NESTA FACE PARA FAZER O FURO VOU FAZER O FURO VOU PASSAR NA ARESTA E PEGAR O CENTRO VOU CLICAR JÁ ESTA CENTRALIZADO O FURO APERTAR ESC É SÓ UM FURO VOU FECHAR O SKETCH VOLTAR PARA FURO VAMOS VER NO PDF ESTA FURAÇÃO TEM UM M8 X1 A PROFUNDIDADE É 15 X 18 VAMOS VOLTAR VOU SELECIONAR NA TABELA CLICAR EM OPTIONS E VOU DEFINIR O FURO COM ROSCA VOU CLICAR EM ROSCA ESTA METRIC ESTA STANDARD TREAD VOU SELECIONAR M8 M8 X1 VOU SELECIONAR A PROFUNDIDADE VAMOS SELECIONAR FINITO E STAND A PROFUNDIDADE DO FURO É 18 E COM ANGULO V ESTA DESTA MANEIRA VAMOS VER AQUI NA ROSCA ESTA ABERTA A JANELA A EXTENSÃO DO FURO DE ROSCA VOU COLOCAR ATÉ O FIM TODA A EXTENSÃO TODA A EXTENSÃO DO FURO E CLICAR EM OK ESTA FEITO O FURO COM ROSCA ESTA DESTA MANEIRA VOU CLICAR EM FINISH E CLICAR EM CANCEL CLICAR EM HOME E CLICAR EM SAVE VOU GIRAR A VIEW ESTA AQUI NO CUBA E FAZER AQUI UM RAIO NA PEÇA VOU CLICAR EM ROUND ESTA 2 MILIMMES VOU SELECIONAR A ARESTA ESTA ARESTA ESTA ARESTA AQUI DE CIMA VOU CONFIRMAR O ROUND VOU CLICAR EM PREVIEW VOU CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL VOU CLICAR EM MIRROR VOU SELECIONAR AQUI VOU SELECIONAR AQUI PRODUZION O DRAFT O ROLE E O ROUND VOU CONFIRMAR A SELEÇÃO E VOU SELECIONAR O PLANE PARA FAZER O ESPELHO VOU CLICAR NESTE PLANE ESTA DESTE JEITO VOU TERMINAR AQUI CLICAR EM FINISH ESTA FEITO O ARREDUNDAMENTO VOU CLICAR NOVAMENTE EM ROUND ESTA 2 VOU CLICAR NESTA ARESTA ESTA DO ARREDUNDAMENTO ESTA DESTA MANEIRA VOU CONFIRMAR O ARREDUNDAMENTO CLICAR EM PREVIEW CLICAR EM FINISH CLICAR EM CANCEL ESTA DESTA MANEIRA CLICAR EM HOME E SALVAR O MEU TRABALHO VAMOS VER NO PDF AGORA VOU FAZER AQUI ESTE CHAMFER DE 1 POR 45 NOS CANTOS VAMOS VOLTAR VOU CLICAR EM HOWDING VOU SELECIONAR CHAMFER VOU ENTRAR AQUI COM 1 VOU CLICAR EM ENTER VOU SELECIONAR AS ARESTAS VOU CLICAR NESTA ARESTA VOU CLICAR NESTA ARESTA NESTA ARESTA EXTERNA NESTA DAQUI E NESTA INTERNA VOU GIRAR AQUI DO LADO VOU CLICAR NESTA ARESTA NESTA ARESTA AQUI E NESTA ARESTA DA PEÇA E AQUI TAMBÉM DO HOLE VOU CONFIRMAR O CHAMFER VOU CLICAR EM FINISH VOU CLICAR EM CANCEL ESTA DESTA MANEIRA CLICAR A PEÇA VOU CLICAR EM HOME E CLICAR EM SAVE VOU PASSAR O MOUSE EM MATERIAL CLICAR COM O BOTÃO DIREITO CLICAR EM MATERIAL TABLE VOU SELECIONAR STAINLY STEEL E SELECIONAR UMA COR VOU CLICAR NESTE CIAN VOU CLICAR EM APPLICAR AUTOMODELE CLICAR EM SIM ESTA APPLICADA A COR VOU CLICAR EM ORDER CLICAR COM O BOTÃO DIREITO VOU PASSAR O MOUSE EM HIDE ALL CLICAR EM SKETCH PARA TIRAR TODOS CLICAR NOVAMENTE EM ORDER VOU PASSAR O MOUSE EM HIDE ALL CLICAR AQUI PARA TIRAR OS PLANOS ESTA DESTA MANEIRA ESTA PRONTO O TUTORIAL DO COPLIN ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DÊ UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE E SE INSCREVA ME AJUDE A FAZER MELHORES TUTORIALS PARA VOCÊS ESTE LIKE ESTA CURTIDA ESTE COMPARTILHAMENTO ESTA INSCRIÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA MIM ME AJUDEM OBRIGADO ATÉ O PRÓXIMO